O último vídeo da sequência de três, né, que eu prometi, vai agora o terceiro vídeo aí da empresa, que não é uma das melhores, é a melhor empresa em recuperação de ônibus usado do estado de Alagoas, né, com a melhor garantia e o melhor preço. Vamos lá dar uma olhada em mais um veículo, a situação que ele está e depois, algum tempo aí, que nem eu prometi, quando esse ônibus estiver rodando, nós estamos mostrando aqui no canal novamente, beleza? Fui! Hoje vamos mostrar aquele ali, 472, vamos mostrar aquele veículo, É outro veículo que vai ser reformado aqui pela empresa, vai ser colocado à venda, vamos ver esse carro de perto, vamos lá agora. Vamos lá ver esse carro, é um carro curtinho, é um 1418, né, aqui elevador, pisar aqui para levar uma queda, é um 1418, todo conservado, piso por dentro, desestofado, né, só está morfado, todo escuro aqui por causa da chuva. Mais um carro, mas um carro aparentemente conservado, vamos dar uma olhada aqui. Caixa de marcha, com motor no lugar, falta o painel ali, caixa de fusível ali, tudo certinho. É isso aí, galera, mais um carro mostrado aqui por mim, né, esse é um carro curtinho, com 1418, um carro duas portas. Vamos ver o ano dele ali, vamos ver o ano dele ali, se eu não me engano, esse carro é 2000, esse é um carro 2009, 2010, né. É um carro que quando eu cheguei para trabalhar aqui, eu vi esses carros chegarem aqui no novo, zero. Tá aí mais um registro, e mais um carro que daqui um dia vai ser reformado aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho